Gente, o Marroquino acabou de chegar e o Prateste falou assim Ei, linda, quantos camelos? Tipo, querendo comprar ela, gente Ei, gente, estamos indo agora aqui em São Tiago Nesse sol maravilhoso, super quentinho aqui Tá tipo mega boa, tá até meio mal de estar saindo aqui nesse sol Porque tá sempre chovendo, não é mesmo? Mas estamos indo para o Marroquino, estamos indo para o Marroquino E vamos pegar mais sol E vamos andar de camelo, estamos no deserto E eu vou levar vocês comigo Então espero muito que vocês gostem, gente Não estou sozinha nessa viagem, estou com a Vitória e a família dela Olha todo mundo ali Gente, dá um tchau aí E a gente está entrando agora, vamos entrar agora no ônibus Para começar essa viagem Que eu espero que seja muito boa, galera Vamos lá Bom dia, gente Com esse frio, com esse vento São 7h30 da manhã A gente está aqui na fronteira da Espanha Com a... Da fronteira da Espanha com a África E a gente vai passar a fronteira Que é aquele navio italiano Para a gente poder ir para lá Para o Marroquino Com a direção 7h30 da manhã A gente dormiu no ônibus Está todo cara de ontem Meu cabelo está... Gente, a minha sorte que eu trouxe isso aqui Porque na cabelo está o ô do Dorogodó Eu não estou brincando, gente Não estou brincando Ai, meu Deus A gente já está aqui dentro do negócio para pegar o navio Passaporte e a passagem na mall E tem o maior filão atrás E na frente Aí, a gente é de novo E tem que esperar O navio sai 10h São exatamente 8h agora E vamos passar a fronteira, galera De navio Olha só isso O navio está muito viajante Estou adorando esse negócio Muito aventureira E vocês, o que vocês estão achando? Estão gostando disso? Estão gostando Gente, sério, comenta aí mais Estão gostando que eu estou levando vocês Estão gostando dos vídeos Para comigo se está gostando Se está maneiro Se está ruim Se está bom Comenta aí A gente arranha o mundo também Tá? Já estamos dentro do navio E aí a gente chega em uma hora no Marrocos E que horas? 9h10 agora Ele sai 10h daqui E a gente chega lá 10h Porque tem uma hora a menos Aí a gente sai 10h e chega lá 10h Aí chegando lá também mostra tudo para vocês Gente, depois de uma hora de loucura De enjoo dentro do barco Chegamos em Marrocos E... Estou aqui, ó Essa é a Miriam da França E a Tete que vocês já conhecem Sempre! Chegamos aqui em Marrocos E aí saímos do Alibus E viemos aqui comer Um restaurante típico Com uma comida típica E foi ao todo Tipo, 7 euros Ou 70 dirhans Que é a moeda deles aqui Mas aí você podia escolher Ou 70 dirhans Ou 7 euros Aí eu comi a comida típica Bebia daqui a água E tem sobremesa da mãe A gente está faminta Chega de fome Não vou comer Gente, sério A Tete já está comendo Já está comendo É estranho? É raro? Por quê? Não sei Por quê? Por quê? Não sei Por quê? Ela disse que é estranho Ela disse que o pão é estranho Vamos ver Que pão? Que pão Que pão Que pão Que pão Três horinhas de ônibus A gente vai direto do hotel Vai check-in Tomar banho Dormir Porque, gente Eu estou morta de verdade A gente passou 24 horas no ônibus Vai tomar banho Eu estou morrendo Quero tomar banho Quero dormir, gente E não se saiu todo mundo Então, vamos, né Vamos Bom dia, gente Segundo dia Acordamos hoje no hotel Agora a gente vai tomar café Pra nove e meia sair São oito e vinte e cinco A gente vai comer E sair pra conhecer Fez E outra cidade Que eu não lembro o nome Sexta Abril E... Nossa Senhora, gente Eu estou morta Eu fui tomar banho ontem Era tipo Uma e pouca da manhã Lavei o cabelo Meu cabelo hoje Está que nem uma jugo De um leão Eu não estou gastando Mas tem que sair, né, galera? Vamos Gente, noite passada A gente dormiu no ônibus, né Hoje a gente dormiu no hotel Com uma cama Tomou banho Lavou o cabelo Carregou o celular Aí a Tati fala Que fala assim Poxa, eu estou tão feliz Onde eu falei Mas por que eu sou tão feliz Ela? Ai, eu também Carreguei meu celular Dormi numa cama Tô tão feliz Olá Brasil Não é coisa com isso Sempre quando eu te miro A Blas falou Olá Brasil E hoje Passamos a estar em Astúria A Fez Sim Cambiamos o continente Totalmente Amanhã chegamos na China Agora a gente está no Marroco Tipo, semana passada Chegamos em Astúria E não sei o que eu estou falando Mudamos no continente total Porque a gente está na África Com a garra de Astúria Sim, claro Sim, né Juntos Juntos, vale? Nuestro amigo Elvio Vai estar ao final De la cola Nuestra amiga A Argentina Temos um total De 187 barrios Calles e Callejuelas Não se sabe o número exacto Às vezes dizem que Há 9000 calles 10.000 Até 15.000 E de hecho É muito fácil perderse aqui Sim, é de carne e hueso É fácil perderse E por isso Nós sempre Dizemos e repetimos É que tem que ir juntos Porque quando te pierdes Sabes? Não te cuento o horror Que pode passar aqui Por onde? Por onde? Porque as calles Se pararam muito O verde que estava Por dentro da porta Se refere ao color De la Religião Musulmã Por isso As mesquitas Tienen tejados verdes As escolas corãnicas E os mausoleos A bandera de Marruecos É roja E tem uma estrela Verde Verde Porque Marruecos É um país por cima Gente Botou um palo Pode ser Pode ser É isso Filma Muito Marroquina agora, não? Sim Ayer Ayer disseram para mim Se parece muito A uma Marroquina Me parezco Não é verdade Agora vamos Vamos Este é o círculo R$50 Gente Comprei o troço Para botar aqui Na cabeça Comprei E como amanhã a gente vai do meu deserto A gente prende no deserto A gente faz assim E prende aqui atrás E prende aqui atrás Aí né Já comprei aqui E pronta para amanhã Desertinho básico É para o canal Falando Maumé está voltando Amanhã Amiga Mostra o seu também Vitória Mostra o seu Olha gente Que legal Chama a sua mãe Para mostrar o dela Tinha Olha Nós temos o pessoal Olha que lindo Todas muito lindas Uuuu Gente A gente paramos aqui para comer Ainda estou no estilo marroquino Que eu estou trazendo a cabeça E pedimos uma tagina Que é o típico daqui Só que não é um tipo de comida É um prato É exatamente um prato Isso aqui é a tagina É onde vem a comida É tipo uma panela de barro do Brasil E aí A gente parou aqui para comer Aí a gente toda crente Ah vamos pedir um tagina de bife Que vem com batata prita e arroz Só que quando veio aqui Veio a carne Realmente Veio a carne Só que não veio batata prita Veio batata cozida E não veio arroz E arroz Cadê arroz Minha mãe Saudades arroz Mas tudo bem Que está gostoso Se tivesse ruim A gente ia falar Meu filho Olha só Não foi isso não Tá A gente está saindo de Féz aqui agora Ainda estou com esse troco da cabeça A gente está indo para outra cidade Que se chama Aisholmideld Alguma coisa assim Algo parecido com isso E a gente vai chegar lá São quatro e meia da tarde aqui A gente vai chegar lá Tipo nove horas Nove e meia Vai fazer check-in E aí já vai dormir Aí amanhã no outro dia A gente vai para a cidade E vai para o deserto Galera Então vai para o deserto Vai dormir no deserto Por isso que eu comprei esse bagulho aqui Para ficar aqui Pronta aqui para o deserto A lanca gente Sondagem de camelo E eu estou muito feliz Ah, isso é legal E eu vou levar esses comigo Para lá tudo Espero que vocês gostem muito Eu estou adorando Marrocos, juro Estou adorando De verdade Eu sei que eu tive a oportunidade De conhecer uma roca de velho Porque é muito legal Tem muitas stories Tipo, as coisas são muito, muito, muito baratas De verdade É bem, bem maneiro Gente, paramos aqui para tirar foto com a cara Tem cavalo também Mas a gente... Olha! Gente, Leonor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Que amor!